Música Salve galera, Douglas Bullet na Era com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera, estamos aqui na delegacia de polícia para a gente poder estar abrindo algumas carteiras aqui, tudo bem? Eu vou explicar para vocês, aqui a gente tem a carteira verde, a azul e a roxa, beleza galera? Então estou com 4 carteiras aqui, uma de cada, para mostrar para vocês aí quais os itens que vem aí em cada uma, tudo bem? Primeiramente vamos abrir essa aqui, a crachá do sargento, beleza? Dá acesso ao depósito da polícia, vamos colocar este daqui Vamos abrir também o crachá do capitão, que é a carteira azul galera Vamos ver esta verde aqui também, que é o crachá do tenente, tudo bem? Vamos colocar o crachá do tenente aqui E o crachá do detetive, que é o mais difícil, raro aí que a gente consegue, que é a roxa, tudo bem? Então vamos ver os prêmios que vem aí em cada uma Ó, sensacional, vamos ver aqui, primeira caixa, o que vem Tem prêmios básicos, beleza? É aconselhável você guardar estas carteiras marrons aqui para poder estar trocando Depois, pelo menos por uma verde, né? Vamos ver aqui os prêmios da azul A azul veio primeiro, aí eu coloquei a azul primeiro É a verde, a próxima, né? Vamos ver aqui a verde A verde, ela vem já um prêmio um pouco melhor, tudo bem? Vem uma modificação, uma roupa ali, placa de aço, beleza? Vou colocar aqui em usar, vem uma katana, sensacional Então ali, ao invés de você estar utilizando a marrom É importante você estar guardando ela para estar, pelo menos, abrindo uma verde, beleza? Aqui pode vir modificações aqui interessantes Ah, mano, a melhor de todas, assim, né? Abaixo aí da roxa, é claro, né? É azul, beleza? Vem aqui um uniforme completo Geralmente aí vem um militar aí, para a gente poder coletar tático, né? Para a gente poder estar utilizando em várias missões aí, algumas tampinhas E veio duas armas aí, sem nenhuma modificação Para a gente poder estar utilizando aí, em alguns setores E por último, e a mais importante, e muito boa É a carteira roxa, beleza? Que ela te dá aí um uniforme completo da SWAT Algumas peças de aço também E deu uma modificação roxa Para mim aqui, sempre vai vir modificação repetida Eu acredito que eu já devo ter todas as modificações Porque faz tempo que eu não consigo pegar uma modificação roxa, tudo bem? E veio quatro armas aí, incluindo um sinalizador e uma VSS novinha Beleza, galera? Então, esses foram os itens aí que vem em cada caixa Beleza? Vocês conseguem trocar aqui com o invasor aqui O espécie de especialista que tem lá no banco É para você ir trocando Com dez carturas marrons você consegue trocar por uma verde Dez verde, uma azul E dez azul, uma roxa Tudo bem, galera? Então, eu espero que vocês tenham gostado Um vídeo aí bem rapidinho aí Mostrando o que vem de prêmio em cada caixa Para você que tem a curiosidade aí, tudo bem? Então, se assistiu até aqui, se inscreva Deixe aí seu like no vídeo E vai lá Acompanhe lá o grupo oficial do Facebook, beleza? De Brasileiro Família Last Day, galera Tamo junto Um grande abraço e fui! E aí E aí E aí